Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio é do Nautil, Jean Carlo, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative essa atificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e compartilhe os vídeos que está ajudando muito o canal, está crescendo mais conteúdo de PR de 2021 galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.